Eu precisava lento, comigo, rapidão, guris. Nós estamos aqui pra fazer a revelação do bebê da Catiúcia. Mas não posta, não posta a noite. Olha aí, vamos lá? A... A avó Ruth que ensinou isso. É. Põe a agulha aqui, três vezes, no dedão, centraliza ela. Olha isso aí, gente. Se ficar com o pêndulo, é menino. Se fazer círculo, é menina. Já sabemos o que é. Já fizemos uns dez vezes. Já fizemos dez vezes. Eu já fiz três, quatro. Agora a Douglas. O pai vai fazer. Eu não tenho superstição. Douglas nem superstição. É, tá aqui incrédulo, não quer. Faz três vezes aqui. Deixa eu fazer pra confirmar. Mas o interessante é que eu perguntei pra Diego. Diego, o que você acha que vai ser? Diego falou menino. E eu tive a intuição de menino também. Douglas não fica com a mão dura. E não é que é menino? Ele é incrédulo. Vamos ver. Ele acha que a gente mexe. Vamos ver, Douglas. A gente mexe, é? Não segura, Douglas. Como que eu vou segurar? Minha filha. Qual funcionou? Meu nome é... Eu não acredito. Treino batido. Não funciona. Eu não acredito. Vocês que ficam assim, ó. Funciona assim. Tava assim. Funcionou. Vai ser, Cati. Mas você e mim. Tava balançando. Ele balançou. Balançou. Sua vibração é pouca. Balance e para. Balance e para. Ele não acredita. Você é conforme a energia. Sua energia. Ele não acredita. Treino funciona. Não, mas balançou sim. Fez. Balançou e parou. Catiane agora. Só olha a minha mão. É, tá bem devagar, mas tá... Tá parada a minha mão. Ficou igual o do Douglas, é. Tá pêndulo. Tá bem devagar. É, tá fazendo mais rápido agora. O meu fez assim, ó. Mas é que eu tô balançando, tá? É, né? Faz rápido. A mãe fazendo faz rápido. A mãe fazendo faz rápido. Só pra confirmar, então. O que ela vai fazer. Olha aqui, Douglas. Olha aqui, ó. Você não acredita. Você tá balançando a mão. É isso aí. Balançando, cara. Me lê-lê. Tá.